Secretário, no que consiste a reforma que foi feita aqui na Secretaria? Essa reforma, ela significa mais um esforço do governo municipal, do prefeito Rui Palmeiras, no sentido de garantir aos servidores da Secretaria Municipal de Segurança e da Guarda Municipal de Maceió melhores condições de trabalho. O prédio que está sendo entregue, ele foi reformado e ampliado em diversas salas, dando condição de melhores acomodações e também foi criada uma sala de aula, um centro de vídeo monitoramento, está dando condições à instituição de crescer, inclusive na sua parte operacional, já que o vídeo monitoramento, ele é parte de um dos convênios que estamos findando com o governo federal. Em 2014, provavelmente, nós estaremos desencadeando licitações nesse sentido. Secretário, como é que essas obras se traduzem no melhor serviço de atendimento para a população de Maceió? Ela se traduz primeiro dando ao servidor público as melhores condições de trabalho. Isso, naturalmente, se você tem um servidor melhor assistido, motivado, isso vai ter resultado positivo na atividade de fim da instituição. é você ter o guarda municipal motivado no exercício da sua atividade. Até porque, conforme já dito, essa central de vídeo monitoramento, ou uma central de controle e comando operacional, que ela já começa a funcionar em janeiro, não ainda com vídeo monitoramento, mas com rádio comunicação, isso vai dar melhores condições de acesso ao guarda, no exercício da sua atividade, as informações necessárias para o seu mistério. Em relação ao equipamento, secretário? Ao equipamento, se se fala ao equipamento operacional? Isso, coletes. Sim, coletes nós acabamos de receber a notícia que no dia 8 de janeiro, estamos recebendo 600 coletes à prova de bala. Já estamos recebendo os uniformes, já recebemos coturnos, as primeiras peças do fardamento, provavelmente dito, já começam a chegar. De maneira que nós teremos um 2014 promissor com a guarda municipal, com melhores condições de trabalho. A guarda municipal também tem trabalhado conjuntamente com a Polícia Militar para garantir a segurança dos moradores de Maceió, de turistas agora nesse final de ano, início de 2014, com essas festas que estão chegando? Sim, a guarda tem, dentro do possível e da sua limitação constitucional, ela tem se feito presente em algumas áreas da cidade de Maceió, notadamente no centro da cidade, na orla marítima de Maceió, nos pontos turísticos, mirantes, em parceria com a Polícia Militar. Essa parceria tem sido muito proveitosa, a Polícia Militar tem dado todo o apoio ao município no desenvolvimento das suas atividades, no exercício do seu poder de polícia, e a guarda municipal tem trabalhado em determinadas ocasiões em conjunto.